As reportagens do Virgílio novamente aqui em Palo de Onegas, ao Carabelo Abrantes, aproveitando a recolha da precisão que está a decorrer aqui nesta provação em um relobordo imaculado de Coração de Maria neste dia 23 de julho de 2017. Aproveito a recolha também, portanto fiz o vídeo da saída da precisão e agora estou a fazer o vídeo da recolha da precisão, sempre que posso aproveito sempre para fazer uma reportagem nesse sentido de religioso. Conheço a concertinas e bairros e assim também para outra parte religiosa. Aproxima-se à Fogaça, que vai ser lailoada possivelmente agora a seguir. A Fogaça é uma lá, mas não é tudo bom, a Fogaça é uma maravilha, é uma lá, não é tudo bom, a Fogaça é uma lá, mas não é tudo bom, a Fogaça é uma Portanto, a precisão pequenina, há pouca gente, é uma aldeia muito pequena, portanto é pouca gente. Quando recolho o Andorra, eu aplaudo o coletor mesmo. Vamos acompanhar a entrada pela entrada principal, como é lógico. ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL